Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 4 ações que, além de estarem com dividend yield absurdo, que é o padrão que eu sempre te mostro das ações aqui no canal, elas ainda estão baratas assim, mas muito baratas mesmo nesse momento da Bolsa. Isso tudo pro mês de novembro, que é provavelmente quando você tá assistindo esse vídeo. Já vamos pra primeira ação aqui, que são as ações da Petrobras de Code PTR4, uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, dedicada principalmente à exploração e produção, refino, geração de energia e comercialização. Tem expertise na produção em águas profundas, você já deve ter ouvido muito falar do pré-sal ali, tem aquela outra bacia de petróleo que a Petrobras tá prestes a investigar também. E aí na hora que fala de Petrobras tem um monte de gente que já treme na base, principalmente porque há uma semana, duas atrás, a gente viu uma proposição de mudança no estatuto, na governança ali da Petrobras, que fez com que o mercado ficasse com medo de novas interferências políticas, principalmente nos cargos de gestão da empresa. E só naquele dia ali a ação já derreteu mais de 6%. Além disso tudo, continua o impasse. Petrobras vai reajustar o preço do diesel e da gasolina ou não? Vai ficar com defasagem no preço, isso causa prejuízo pra empresa? Todo mundo fica meio receoso com essas notícias, que são muito mais políticas do que de investimento. E foi justamente por isso que eu trouxe a Petrobras pra esse vídeo logo na primeira posição. Porque primeiro de tudo, se a gente for olhar pro dividend yield dela, nos últimos 3 anos ela tá com uma média de 26% ao ano de pagamento de dividendos. E segundo ponto é que provavelmente por conta de todas essas polêmicas, principalmente por a Petrobras ser uma empresa ainda estatal e de commodities, que nesse momento ela tá extremamente barata. A gente consegue ver isso por causa do earning yield dessa empresa, que tá em 33,7%. E se você foi desses que pensou, putz, mas Petrobras pra investir agora, Felipe, e ela não tá barata e dividendo já foi, você não tá sozinho. Olha o que o Ledi falou aqui, só louco pra investir na Petrobras nesse momento. Outro comentário, Pra 2023 a Petrobras é um péssimo negócio. Ou como esse do Nelson, comprar ações da Petrobras com esse novo governo que vai entrar, só se for louco. E esse tipo de coisa aqui é coisa que eu escuto há muito tempo. Por isso que é muito importante que toda decisão de investimentos, você pegue a sua cabeça de investidor e coloque ela em prática. E lembre que a sua cabeça de investidor é diferente da tua cabeça de cidadão. Você pode muito bem ali ter sua opinião política, eu inclusive tenho a minha, me considero um cara muito mais libertário, focado em menos intervenção política. Mas na hora de investir, o foco tá nas suas estratégias de investimento, que são elas que vão te dizer o que é que você tem que fazer. E é justamente sabendo disso, e que provavelmente as empresas que estão com o momento de narrativas mais negativas, são as que ficam mais baratas, e a gente vai encontrar as melhores oportunidades pra investir. E é por isso que quando a gente vai pra literaturas mais famosas, como o caso do livro A Fórmula Mágica, do Joel Greenblatt, esse livro que tá aqui atrás, a gente vê o autor falando. O que o livro nos ensina é que temos que discutir papéis baratos, cujos resultados fracos são momentâneos, falar do que não está sendo falado. Senão, todo mundo seria igual à média. Ou seja, é justamente por trás das narrativas mais negativas, que a gente vai encontrar boas oportunidades. E aí muita gente vai dizer, Felipe, então toda empresa que tá com a narrativa negativa, ou que caiu pra caramba, são boas oportunidades em empresas baratas? E não, não é assim. E é justamente por isso que você precisa de uma estratégia, pra te mostrar realmente o que é furada, o que é oportunidade. Eu já vou te falar mais sobre a estratégia, mas vamos pra empresa número 2 aqui desse vídeo, que é a Copasa, de código CSMG3, que tem sede lá em Belo Horizonte, e já tem mais de 60 anos de história. Essa é uma das maiores empresas de saneamento da Bolsa do Brasil. Ela ganha dinheiro fazendo abastecimento de água, coleta de esgoto, e manejo de resíduos sólidos. Lembrando que essa é mais uma empresa estatal, que tá com mais de 50% do seu capital, no controle ali do estado de Minas Gerais. Copasa é essa que vem mantendo um payout médio de 55% nos últimos anos, ou seja, metade do lucro líquido que ela tem, ela distribui ali em dividendos pros acionistas. E olha só, mais uma empresa estatal sendo falada aqui nesse vídeo. As duas já. E lembrando que a Copasa, ela já saiu ali em algumas notícias, pra falar de privatização dessa empresa, junto com a Sabesp, e junto com a Semig. São outras empresas de infraestrutura de outros estados do país. Que inclusive já aconteceu com a Copel, já expliquei isso aqui pra vocês em outros vídeos. Nada disso ainda é certo, mas o fato é que vindo uma privatização, mais valor ainda pode ser destravado dessa empresa. E aí se a gente for olhar pros últimos 12 meses, a gente vai ver a Copasa subindo mais de 16% aqui, no dia que eu gravo esse vídeo. E se a gente for considerar o reinvestimento dos proventos, aqui no site Investidor 10, a gente vê uma rentabilidade de 22% no último ano. Isso tudo acontece enquanto a empresa carrega um dividend yield médio de 10% ao ano, nos últimos três anos, e um earning yield de 17,6%, mostrando que ela tá barata e pagando um dividendo alto. E se você me acompanha aqui há um tempo, já tá acostumado a me ver falar das ações que mais pagam dividendos na bolsa. Todo santo vídeo eu ensino vocês os critérios que me fazem escolher as ações da máquina de dividendos, que é a estratégia principal desse canal. E eu acredito fielmente que seguir a estratégia que você escolhe com todos os critérios dela, pelo tempo necessário pra você alcançar a sua liberdade financeira, é o que vai te fazer ter sucesso como investidor. Agora, você deve saber também que eu faço parte do time do Clube do Valor. E aqui, a gente não tem só uma forma de escolher ações pra sua carteira, mas tem mais de uma. E uma outra estratégia que a gente utiliza é a das ações mais baratas da bolsa, onde a gente seleciona as 20 empresas que estão mais baratas nesse momento. E aí muita gente pode perguntar também, Felipe, mas por que olhar só pra ações baratas e não pras ações de mais qualidade? Tirar esse negócio de Petrobras, esse SMG desse jogo aí? Porque, na verdade, se a gente olha pro passado, as ações que são mais baratas tendem a performar melhor do que as ações que estão caras. E é isso que diz esse gráfico que tá na tua tela, onde a linha azul mostra as 20 ações mais baratas da bolsa como performaram nos últimos 20 anos, e a linha vermelha mostra as ações mais caras da bolsa como performaram também nos últimos 20 anos. Ou seja, quem comprou as ações realmente com um método, principalmente nos momentos de maior dificuldade dessas ações, é que teve a melhor performance. Isso tudo com estratégia sistemática, sabendo exatamente o momento de comprar e de vender a empresa. E é justamente por ter critérios claros que é possível que a gente faça um backtest da estratégia. Entre os períodos de 1996 e 2022, cada mil reais investidos nessa estratégia se transformaram em mais de 589 mil reais, como esse gráfico que tá na tela te mostra. E aí você pode dizer, Felipe, mas você não descontou a inflação desses últimos 20 anos pra esses 580 mil reais aí? Cara, mesmo que tu desconte a inflação, isso aqui ainda é um resultado extremamente expressivo. E aí mais uma pergunta, Felipe, o que é esse tal de earning yield que vocês falam todo o vídeo aí? E isso nada mais é do que um nome complicado pra uma métrica simples. É pra mostrar quanto de geração de caixa uma empresa tem comparado com seu atual valor de mercado. Então vamos supor que tu tem uma empresa que vale 100 mil reais hoje na bolsa, por exemplo. E de geração de caixa no ano, tu teve 20 mil reais ali com aquela empresa. Ora, se fosse dividir um pelo outro, tu teria 20% de earning yield, porque foram 20 mil de caixas, comparado a 100 mil de valor. Agora, se teve uma outra empresa que também vale 100 mil reais e conseguiu gerar 30 mil reais de caixa naquele ano, ora, essa segunda empresa tá com um earning yield ali de 30%, e em tese ela tá mais barata do que a tua empresa, porque ela consegue gerar mais caixa em relação ao valor que ela tem na bolsa agora. E é o combo dessa métrica com alguns outros filtros que faz a gente encontrar as 20 ações mais baratas na bolsa. Que, inclusive, me fez encontrar a CPFE3, Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, que é a maior distribuidora de energia do país da gente, ou seja, aquela empresa de energia que entrega a energia elétrica na ponta final para os clientes ali, na casa de cada um de vocês, e que atua também na geração e na transmissão de energia. Diferente das outras empresas e da maioria das empresas elétricas, a CPFL é um grupo completamente privado, que tem como principal acionista ali a State Grid, que é uma holding lá da China. E a CPFL tem sua atuação muito voltada ali pelo sudeste e pelo sul do país. Normalmente, essa é uma empresa que tende a pagar dividendos todo dezembro de cada ano, ou seja, vai vindo dividendo aí no próximo mês, e que muitas vezes tem um payout mínimo de 50% ao ano quando ela faz distribuição extra de dividendos. E nos últimos anos, ela tem mantido esse payout, pagando ali mais da metade do seu lucro líquido em dividendos para os investidores. E quando a gente olha para os últimos 12 meses, a cotação da empresa está caindo ali pouco mais de 1%, uma queda bem branda. E quando a gente coloca o reinvestimento dos proventos nessa conta, a queda vira uma alta de 2%. E eu estou citando a CPFL aqui porque ela está atualmente com dividend yield médio nos últimos 3 anos de 9,8% ao ano e com um earning yield de 18,2%. Barata e pagando um alto dividendo ao mesmo tempo. E veja, essa história de investir em ações baratas não é exclusividade minha, do Felipe, nem do Clube do Valor, a gente não começou esse processo. Esse tipo de estratégia é exatamente a mesma usada pelo Warren Buffett, pelo Joel Greenblatt, pelo Benjamin Graham, que são grandes nomes dos investimentos que a gente já vem falando em literatura, em vídeo de YouTube e vocês já estão cansados de ouvir. E nessa estratégia de ações mais baratas, além de olhar para o earning yield das empresas, a gente aplica alguns filtros para entender quais empresas a gente não quer nem olhar. Nesse caso aqui, a gente não olha para bancos nem seguradoras, que são empresas que têm uma DRE, uma demonstração de resultados de exercício, diferente das outras empresas normais da Bolsa. A gente não olha nunca para empresas que não são geradoras de caixa também, ou seja, empresas que estão dando prejuízo, elas nem entram no ambiente de observação das ações mais baratas. E aí, depois de aplicar esses filtros, mais filtros de liquidez e listar as empresas por maior earning yield, a gente chega numa lista como essa que está aí na tela para vocês, colocando em forma de lista do maior para o menor earning yield da Bolsa. E aí você pergunta, Felipe, como é que eu posso ter acesso a uma lista como essa e saber sempre as ações mais baratas da Bolsa? Bom, tu tem dois caminhos. O primeiro é baixar um e-book que eu vou te disponibilizar no primeiro link aqui da descrição do vídeo, que eu te explico a estratégia. E ainda, 10 ações que estão entre as mais baratas da Bolsa nesse momento, no mês de novembro, tudo isso gratuitamente, é só clicar no primeiro link ou você pode conhecer os serviços de wealth aqui do time do Clube do Valor, onde um especialista de investimentos treinado por nós, com a nossa filosofia de investimentos, vai te ajudar a encontrar não só as ações mais baratas da Bolsa, mas as ações da máquina de dividendos, os fundos imobiliários mais baratos que mais pagam dividendos da Bolsa. Tudo isso de forma vitalícia, com o auxílio de um profissional qualificado para estar do teu lado e aplicar isso junto com você. Ou seja, um serviço muito mais próximo, no link aqui da descrição do vídeo, você vai cair no nosso portal oficial e vai conhecer todos os detalhes. E aí vamos para a última ação do vídeo, que é mais uma empresa de saneamento daqui do Brasil, com foco em tratamento de água e coleta de esgoto. Essa é mais uma empresa estatal, então veja, eu estou falando de três estatais aqui no vídeo de hoje. O controlador dessa empresa aqui é o estado do Paraná, com mais de 60% do capital voltante da empresa. E como boa parte das outras empresas estatais, essa aqui também tem rumores de privatização rondando ela, sendo que já está descartado pelo menos para 2023, segundo o Ratinho Júnior, que é o governador lá do Paraná. E aí olhando para a cotação dessa empresa, nos últimos 12 meses ela está subindo mais de 27%, e se a gente coloca o reinvestimento dos proventos são 28% de alta. Estou citando essa empresa aqui porque ela está com dividend yield médio nos últimos três anos de 5,8% ao ano e está com earning yield de 18,6%. Estou falando aqui da Sanepar de código SAPR11. Agora me diz você, você tem alguma dessas empresas na sua carteira? Comenta aqui comigo. E se você quer continuar aprendendo no YouTube, assiste esse vídeo aqui onde eu copiei todas as ações da carteira do investidor Sardinha, o Raul Senna. Tudo isso nos últimos cinco anos e eu te mostrei o resultado disso nesse vídeo. Se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você aqui hoje, deixa o like aqui embaixo no canal, se inscreve no canal do seu dividendo. Estou te esperando no próximo vídeo.